Você acha que o Tarcísio agora não tem escapatória? Tipo, essa barragem está quase transbordando? Porque o que a gente viu em relação à Cracolândia é que ela vem, entra governo, entra governo estadual, entra o governo regional e tal, e sempre tem o cara falando que vai resolver, eu vou fazer, eu vou acontecer, e quando ele começa, ele começa a não fazer nada e deixa lá, deixa lá, empurra com a barriga, o próximo cuida. Você acha que agora com o Tarcísio não tem mais jeito? Ele vai ter que mexer porque chegou no limite? Precisa, ele até lançou o plano, que aliás a Cracolândia seria de competência municipal, mas existem políticas públicas que é necessário você fazer uma parceria com o Estado para conseguir, porque senão não adianta, o município por si só não vai conseguir tratar da questão da Cracolândia, mas precisa deste apoio forte. Você fala, peraí, só vamos separar uma coisa, você fala municipal por causa que você tem, você tem nesse caso da Cracolândia, você tem o traficante e você tem o nóia, o traficante não é competência do prefeito, não, é estadual. Mas o nóia, o usuário, aí já é competência do prefeito. Isso, porque nós temos ali... Então, às vezes existe uma parceria entre os dois. Exatamente, porque você tem ali a necessidade de política voltada para a área da saúde, política voltada para a área social, de assistência social, você tem a questão da política de segurança, você tem a questão da política habitacional, porque você tem as regiões ali, algumas delas até foram fechadas, comércios sendo fechados, como é que você vai utilizar, repensar a região como um todo também. O Tarcísio estava querendo levar a sede do governo estadual para a Cracolândia. Aí, no primeiro momento, eu pensei, bom, a prefeitura também fica no centro de São Paulo, isso não quer dizer que é as mil maravilhas, né? A prefeitura, se não me engano, é no chá, né? Isso, exatamente, ali no chá. Não é as mil maravilhas, mas também não é tão ruim quanto outras partes ali do centro. E aí, no segundo momento, eu comecei a pensar, bom, seria interessante, porque nós temos ali uma região, uma região que eu diria quase parece um campo de guerra. Algumas pessoas que passam por ali falam, Dani, parece ali que a gente está dentro do The Walking Dead. E é mesmo. São zumbis ali, fora que você, né, dependendo de que pode jogar pedra no carro para tentar assaltar, então parece que é um cantinho ali que não existe lei. Realmente, é terra sem lei. É porque, Dani, o nóia em São Paulo, ele tem tipos de nóia. Eu que trabalhei muito tempo na sucata, eu posso falar isso, porque assim, você tem o nóia que trabalha, você tem o nóia que trabalha, você tem o nóia formal, CLT às vezes. Você tem o nóia informal, que é aquele nóia que cuida de carro, trabalha com reciclagem, pega latinha e tal. Você tem o nóia que pede, ele não trabalha mais, ele só pede dinheiro. Você tem a nóia que se prostitui, entendeu? Você tem a nóia que se prostitui. E você tem o nóia de Cracolândia. O nóia de Cracolândia é aquele que já passou por todas essas etapas e ele está, tipo, no final de carreira dele. Entendeu? Ele está naquele ponto de que ele não está mais naquele ponto de andar muito para descolar a droga. A droga já tem que estar do lado dele ali. Então, é por isso que eu acho que esse pessoal é diferente. Porque, por exemplo, aqui a gente tem o nóia do rio. A gente chama ele de nóia do rio. Ele literalmente mora no rio, nesse rio que você viu aqui na frente. Ele não é um nóia de Cracolândia. Na verdade, ele não gosta de estar perto desse tipo de nóia. Mas por quê? Porque ele ainda está num estágio inicial de crack. Ou seja, ele aguenta ficar três horas sem usar crack. Então, ele aguenta fazer um trabalho, ele aguenta fazer uma carga, ele aguenta puxar uma carroça. Mas o nóia de Cracolândia é aquele nóia que não tem mais jeito. Como que a gente resolve isso? Quando a gente tem um judiciário que diz que agora não pode mais tirar o pessoal, que foi o que aconteceu recentemente. Você tem instituições como a Craco Resiste. Eu queria saber se no resto do mundo tem isso. Isso é coisa de brasileiro. Craco Resiste. E você tem aquelas entidades ligadas a partidos de esquerda. Porque como a gente estava conversando antes, eu, olhando da minha visão, obviamente, de achismos e de tempo de sucata, eu acho que quem ganha menos com o nóia é o traficante. Existe toda uma rede em volta. Você tem a galera que dá comida, você tem a galera que dá roupa, você tem a galera que conversa, que tem ONG, você tem, às vezes, até o pessoal de igreja também. Você tem a parte, obviamente, a maioria do pessoal de igreja que ajuda. Mas você tem uma galera que está arrecadando dinheiro e só Deus sabe quanto dessa porcentagem vai para o usuário. Então, como resolver isso com tantos interesses em cima? Você disse ali, você tem um ponto que eu vou refletir em cima desse ponto. Você disse o seguinte, olha, a galera que está ali, as pessoas que estão ali na Cracolândia, elas já estão no estágio que elas não querem andar para ter o crack. Eles querem ali, tá? Vou começar deste ponto. A partir disso, nós temos alguns parlamentares e algumas pessoas que defenderam que não deveria ser levadas roupas, comida ali para a Cracolândia. Por quê? Porque já existem, por exemplo, aquele bom prato, sabe? Os núcleos para você conseguir comida por um baixo valor que estão não muito longe da Cracolândia. Mas a pessoa, ela precisa sair de onde ela está ali na Cracolândia, andar e ir até aquele local para poder comer, tá? Em um preço acessível, que é justamente para isso. Para quem não tem condições e lá vai poder ter a sua refeição. Mas a comida é horrível. Então, mas... A comida adada é bem melhor. Eu sei, eu já comi. Mas o que acontece? Eu já experimentei. O que acontece? Vou lá, então, para saber. Será que o prefeito já foi lá? É terrível. A comida do bom prato é terrível. Os caras falam que é da hora, mas não é. É horrível. Vou lá, então. Mas aí, o que veio até um chefe internacional... Não, é horrível. É horrível. É horrível. A comida que o pessoal crente dá é 10 vezes melhor. E aí, mas qual é a lógica disso? Quando eles falam, bom, não leve. Por quê? A primeira grande estratégia que precisa ser é retirar a pessoa daquele ambiente inicial. Então, você... Tá, isso é uma ideia inicial. Não dê porque a pessoa tem essa possibilidade ali. Então, você precisa retirar. Agora, como você já mesmo falou, são pessoas que não têm mais a possibilidade de tomar uma decisão. Por exemplo, do nada, quero parar com isso. Você disse bem, são muitos interesses. E é isso que acaba impedindo a resolução deste problema da Cracolândia. O que precisa? De governantes com curso firme para chegar. Olha, a política com relação à Cracolândia vai ser esta determinada. Essas pessoas não estão mais livres da possibilidade de ficar ali no meio da rua consumindo drogas. Agora, quando nós identificamos por meio da assistência social que é uma pessoa que já chegou no limite e que não tem mais condição de tomar a decisão por si, essa pessoa vai ser redirecionada a um tratamento, depois vinculado a algum programa relacionado à reinserção social dessa pessoa. E que reinserção social que a gente fala? A questão do emprego, a questão da moradia. Mas antes disso tudo, chamar a família. Entender qual é também o contexto da família, porque ninguém ouve a família. Ninguém sabe o que está passando na família dessas pessoas. Essa família tem condições de receber de volta? Querem receber? Qual é o contexto? Entender o contexto de cada um, porque ainda é possível. Porque vai chegar um dia que nem esse cuidado personalizado vai ser possível. Será que vão deixar chegar nesse limite de ter que pegar todo mundo, sabe? Como se fosse um monte de gente ali do nada, sabe? E ao invés de separar e de entender... Com o governo hoje federal de esquerda, a gente tem alguma chance de... Porque eu não acho que tem que ser uma coisa só Tarcísio e Ricardo Nunes. Eu acho que o governo federal tinha que estar nessa também. Flávio Dino tinha que estar nessa, o ministro dos Direitos Humanos tinha que estar nessa, todo mundo tinha que estar nessa. Mas a gente vê que do outro lado a gente tem uma quase que recusa de entrar nesse assunto, não só porque o Tarcísio sairia beneficiado e muito, mas também porque a gente sente que os caras não é a deles, entendeu? Eles estão do lado do Noia, que o Noia continue Noia. Então, o ideal seria isso, Negão. As instâncias ali, governo federal, estadual e municipal agindo conjuntamente, um plano conjunto para tentar resolver essa situação. No entanto, isso não vai acontecer e a gente não vai ter essa possibilidade de acompanhar isso. O que vai depender? É agora o Tarcísio realmente conseguir implementar algo e a gente consiga visualizar que está reduzindo a situação. Não adianta o prefeito também achar que pegar o pessoal da Cracolândia e jogar lá na marginal vai adiantar de alguma coisa. Você sabe quando foi o pior momento da Cracolândia? Na pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia? Os comércios... É que a pandemia ficou dividida em São Paulo contra periferia e centro. Então, o centro fechou, realmente. A gente teve o episódio das portas soldadas. Tudo aqui fechou era domingo todo dia. Já na periferia, você teve um afrouxamento dessas regras, então muita coisa lá funcionou. Lógico, a maneira do pessoal, porta baixa, tal, não sei o quê. Então, quando o centro fecha, a Cracolândia se espalha igual quando Dória mexeu a primeira vez. Não sei se você lembra quando Dória... Sim, lembro, foi horrível. Quando Dória mexeu a primeira vez, eu sempre falo que ele pegou a pedra e tacou no formigueiro. Agora, que não dava pra entender exatamente o que ele queria com aquela soldada. Foi a gente que queria espalhar, ele espalhou. Limpar a rua da Cracolândia. Sabe, não faz sentido. Lembra daquela cena icônica das crianças brincando aonde antes era a Cracolândia? Exato. Vamos assustar todo mundo pra todo mundo sair daqui. Aí todo mundo saiu, limpou a rua, botou as crianças pra... Entendeu? Então, tipo assim, foi um período muito, muito terrível aqui do centro, porque você... Eu lembro que eu falo... Foi quando você viu o meu portão, né? Sim. O pessoal do meu canal fala que é o portão Mad Max. Entendeu? É verdade. Eu fiz esse portão, eu fiz esse portão porque encheu de nóia esse pedaço aqui todo. É a prova de zumbi, né? É, a prova de zumbi. Moca. É o portão pronto pro apocalipse. É verdade, eu não senti isso, é verdade.